Ah, Laufredão, fala Jéssica, que maravilha, mais um momento maravilhoso para a gente trabalhar. Hoje o reino funge, tenho certeza que essa aula vai ser enriquecedora, ela vai trazer uma alegria, ela vai trazer muita coisa boa, por quê? Você vai falar de comida, meu povo, também, então roda essa vinheta. Você sabia que os fungos são comestíveis? Obviamente, beleza, todo mundo sabe. Ai, eu adoro um champignon, um cogumelo. Sabia que esses caras são importantíssimos para a manutenção do ex-sistema? E não sei se você sabe que o maior ser vivo do planeta é um fungo. Que isso? Eu achava que era o cajueiro de Natal. Não, não vou nem falar disso agora, mas é um fungo que tem aproximadamente um pouco mais de nove quilômetros. Que isso? É subterrando, ele vai crescendo ali, beleza? Então, é importantíssimo a gente aprender sobre os fungos. Primeira coisa que eu quero falar sobre os fungos, eu coloquei aqui, porque aqui ocupa bastante espaço, são as características. Quais são as características dos fungos? Primeiro, eucariontes, todo mundo sabe. Beleza? Tem a membrana nuclear, isso é uma característica desse cara. Eles são uni ou pluriceulares, beleza? Heterótrofos, isso aqui já é a primeira, tá, tá, tá. Porque tem gente que paz me acredita que o fungo é do grupo dos vegetais. Menino é mesmo, né? Pois é, acha que é do vegetal. Por conta, talvez, da forma desse cara. Sei lá por quê. Mas, acreditava, você dizia, ah, olha, é um vegetal, use nada de vegetal. Ele é heterótrofo, beleza? E se alimenta como, Bilbil? A nutrição é por absorção. Isso eu já quero que você anote. Olha o que acontece. Ele libera a enzima dele para fazer a digestão do lado de fora e depois ele suga só o caldinho. Beleza? Só que esse mecanismo de ele liberar essa enzima, realizar essa digestão e posteriormente absorver, é um mecanismo que caracteriza como decompositor. Esse processo de ele fazer essa digestão, esse mecanismo, realiza a decomposição. E se você não sabe, decompor é pegar matéria orgânica e converter em matéria o quê? Inorgânica. Beleza? Então, anote essa informação que também é importantíssima. Outra, eles podem ser de vida livre, normal, mas podem também parasitar o homem, não é? Por exemplo, quando a gente fala em parasita, a candidíase, que é até um fungo comum da vagina feminina, óbvio, né? Vagina é feminina, mas a gente vai, a gente não, as mulheres vão ter uma característica, não sei se você sabe. Ela é comum na mulher, beleza? A mulher consegue controlar ali, pelo seu sistema imunológico, controla a candidíase ali. Óbvio, a higiene íntima também é importante. Mas, e no homem? Não é comum no homem, mas durante o ato sexual, a candidíase vai para o cara. Ele não tem o mesmo mecanismo de controlar a candida albicans no pênis, como a mulher tem na vagina. E aí? Quem controla? Ele. Ela. Durante o ato sexual, com o mesmo parceiro, obviamente, né? Aquele contato contínuo faz com que a mulher produza mais proteção e passe isso para o homem. Legal, não é não? Foi. Então, parasita. Outro, o chulé. Chulézinho, que é o pé de atletazinho lá, é um fungo também. Por quê? Ele habita locais o quê? Úmidos. Daí a importância. Você terminou de tomar banho? Enfrega o pé todinho, enxuga ele. Porque se você calçar o pé úmido e fechar com sapato, o que é que acontece? Favorece demais a proliferação de fungo. Aí quando você tira o sapato, caem os outros do lado, né? Foi ou não? Beleza? Então, essas são algumas das características dos fungos. Bilbil, tem mais? Tem. Tem muito mais características que é o que a gente vai ver aqui agora. Esses carinhas, os fungos, vão ser divididos em unipluricellulares. Perfeito. Os pluricellulares, eles são divididos ou classificados de acordo com a organização corporal, pelo desenvolvimento do que a gente chama de corpo de frutificação. Bilbil, o que é o corpo de frutificação? Para para pensar comigo. O corpo de frutificar, de gerar vida, beleza? Então, é o corpo responsável pela produção e liberação dos esporos. Beleza isso? Até porque os fungos, eles vão se reproduzir, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de formar a sexuada ou sexuada, mas quem garante o espalhamento deles é ou são os esporos. Beleza? Tranquilo isso? Uma coisa importante para a gente começar daqui de baixo formando esses grupos são as ifas. Bilbil, o que são ifas? Ifas são estruturas características dos fungos. Normalmente, a gente não consegue enxergar a ifa, ou ela é muito superficial, ou ela é abaixo do substrato. Beleza? E essas ifas, elas vão crescendo e se espalhando. Uma característica interessante de alguns fungos, por exemplo, já ouviu falar do pano branco, não já? O pano branco é um fungozinho que ele se desenvolve se alimentando das células mortas da superfície do teu corpo. Beleza? Uma vez que ele começa a se alimentar ali, aquela região onde o fungo está, vai acabando a comida, sim ou não? Aí ele vai crescendo do centro para a periferia, de forma que a região central morreu, morreu do próprio fungo. Então, basicamente, onde vai ter fungo vivo? Na borda. É por isso que quando vai passar medicamento, fumado, alguma coisa, não adianta necessariamente espalhar na superfície toda. Tem que pegar principalmente a borda, que é onde está a galera viva ali. Beleza? Então, as ifas, elas são a estrutura característica do fungo. E aí a gente vem para aqui. Essas ifas são um conjunto e o conjunto dela forma os micérios. Conjunto de ifas vai formar essa estrutura toda como um micélio. E ela pode ser caracterizada ou classificada de duas formas. Septada, quando apresenta essas separaçõezinhas aqui, está vendo? Como se fosse uma invaginação aqui, tendendo a separar os núcleos ou cenocítica, quando não tem esse septuzinho. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? Bilbil, entendi que a ifa tem essa estruturazinha aí e tal e na hora de reproduzir. Aí essa ifa desenvolve uma estrutura chamada de corpo de frutificação, que é o que a gente vai falar já já. Quitina é a parede celular desse cara. Você lembra que existem basicamente três tipos de parede celular que são importantes a gente lembrar. A parede celulógica do vegetal, a parede de peptidoglicano da bactéria e a parede de quitina do fungo. Beleza isso? Até porque, para para pensar comigo, Bilbil, para que serve a parede celular nesse cara? Além da proteção, ele não vai formar essa estrutura de corpo de frutificação? Isso cresce, isso chega a um relativo, tamanhozinho grandinho aí. Eu preciso de alguma coisa para dar sustentação. Então a parede celular serve também para dar sustentação. Agora é óbvio, tu não vai ter um cogumelo gigantesco do tamanho do prédio, não vai. Beleza? Mas aquela sustentaçãozinha básica ali funciona como se fosse uma casa de tijolo. Tu pode ter uma casa só de tijolo com o seu primeiro pavimento só, só o terreozinho ali. Agora construir um prédio com tijolo não rola. Beleza? Outra, os espórios, faltou o acentozinho aqui, mas é o mecanismo de reprodução. Beleza? Os espórios são liberados para garantir uma dispersão dessa galera. E a reserva dele? A reserva energética do fungo é o glicogênio, assim como para a gente. Beleza? Nós armazenamos o glicogênio a nível de fígado. Beleza? Eles também vão armazenar glicogênio como reserva. Além disso, como eu falei, são responsáveis pela decomposição e esse mecanismo representa a nutrição dele por absorção. Pasvem. De fato, ele libera a enzima sobre o substrato para que depois ocorra essa reação e ele absorva só o recurso que ele quer. Beleza? Aqueles nutrientezinhos ali. Então, quando você pegar, por exemplo, um pão morfado, que está lá o bolorzinho, uma fruta e tal, você olha assim, nossa, está com fungo. E esse fungo aqui vai realizar a decomposição, vai realizar a digestão. Ele lança as enzimas ali. Então, ele está digerindo. Vai lá e come, que aí você já pega lá, já digerindo. Faça isso não, viu? Não faça isso não. Beleza? E aí, todo mundo tem essa característica. Show de bola. Só que a primeira divisão já é o quê? Quanto ao esporo. Se ele é flagelado ou se ele não é flagelado. Esse carinha aqui apresenta o gameta, o esporo dele, flagelado. Beleza? E é o quitridiomicota, o quitridiomiceto. Beleza? Ele não forma corpo de frutificação e o esporo dele é flagelado. Isso é uma característica dele. Beleza? Já os outros grupos, eles formam corpo de frutificação e o esporo não tem flagelo. Por quê, Bilbil? Porque como ele forma um corpo de frutificação para fora, sobe, ele expande isso, os esporos podem ser liberados e o vento carrega. Viu para entender? Facilita. Ou a própria água, o ambiente mais úmido, leva isso aí também. Beleza? O primeiro grupo aqui chama de zigomiceto, e depois o asco-omiceto e o basílio-omiceto. Talvez esse aqui seja o mais conhecido, o basílio-omiceto, porque ele forma o basílio-carpo, que é a estrutura que a gente conhece como cogumelo, que é comestível, gostosinho para caramba, o champignon, aquela coisa maravilhosa. Maravilhosa. Beleza? Bilbil, agora eu vou gastar um tempo com você naquilo que cai. O que é que cai no vestibular? O que é que é importante para mim de fungo? Vamos trabalhar aqui. A importância desse cara. Primeiro, na alimentação. Por quê? A maioria desses fungos, eles são o quê? A maioria não. Todos são heterótrofos. E o mecanismo heterotrófico dele é aeróbico ou anaeróbico. Ou, em alguns casos, é facultativo. Beleza? Ele pode ser aeróbico ou anaeróbico. Então, o que é que eu quero que você entenda? Que o mecanismo aeróbico, para a gente, não vai ter muita relevância. Agora, o anaeróbico, pô, aí é bom. Aí é bom. Por quê? Eu posso utilizar esse fungo para produzir pão. Então, por exemplo, a massa, ela contém o trigo. Faz lá uma mistura, água, sal, trigo, não sei o que. E o trigo é carboidrato. Eu jogo o fungo ali. Esse fungo vai realizar fermentação. Lote que você já deve ter observado que quando ele vai botar a massa para descansar, a gente cobre ela. A gente deixa ela fechada. Para quê? Para que seja ou crie um ambiente mais anaeróbico possível. Sem oxigênio. Consequentemente, o metabolismo vai ser mais rápido. Por quê? No seguinte sentido. Se o processo é anaeróbico, ele vai consumir mais glicose para produzir a energia para o fungo. Só que olha o que acontece. Quando ele está fermentando ali, dois produtos são formados. O CO2 e o álcool. Porque a fermentação é alcoólica. Show? O álcool vai evaporar, vai embora. E o CO2? Ele vai ficar contido na massa e vai promover a expansão da massa. Ah, Bilbil, então calma aí. Quer dizer que o pão incha por causa do CO2? A massa do pão incha por causa do CO2? Perfeito. E o álcool? É volátil, vai embora. Agora a gente percebe bem esse álcool na hora que o pão está assando, que o bolo está assando. Quando ele está assando ali, o que está acontecendo? O álcool volátil sai. E aquele cheirinho do pão assando, do bolinho assando. Hum, hum, é álcool. Menino, por isso que eu fico meio cheio, eu cheirei esse bolo agora. Deu para entender a parada? Tranquilo. Outro, produção de bebida. Agora na bebida, para produzir bebida alcoólica, eu não quero perder o álcool. Eu quero que o CO2 saia. Por exemplo, botou lá o vinho, bota a rolha. Lembre-se que a rolha é porosa e permite a passagem do CO2. Quanto mais tempo aquele vinho ficar guardado, o processo de fermentação pelo fungo vai consumir o máximo de amido possível que tem ali. Então, quanto mais tempo tiver aquele vinho guardado, mais o fungo metaboliza, menos amido vai ter, menos doce o vinho é. E o TO alcoólico dele vai tender a ser maior. Por isso que quanto mais velho é o vinho, mais caro ele é. Beleza? Aí o cara fala, não, essa é da safra, um bordô, da safra de 900 e não sei quanto. 1.900, não. 900 e... Está entendendo a parada? Então, assim, vai ser mais caro, vai ter aquela coisa toda. O bolo da mesma forma, só que para o bolo a gente quer o CO2 para inchar. Além disso, o próprio fungo, ele também pode ser comestível, como no caso quando a gente faz aquele estrogonofezinho, piu-piu. Para! Que fome da gota, né? A gente vai produzir lá, vai pegar o champignon na pizza e tal e coloca lá que é maravilhoso, não é não? Além disso, o queijo. Tem queijos que são com... que eles possuem fungo ali dentro. O roquefort, que é caro pra caramba. Outro que é legal, é aquele gorgonzola. Adoro gorgonzola. Vou contar uma história de uma vez. Eu e minha esposa, seis meses e casado, né? Fui, pô, ela está trabalhando quando voltar a fazer um jantar romântico. Entrei na internet, macarrão ao molho de quatro queijos. Aí eu falei, pô, show de bola. 100 gramas de 100 gramas. Eu fiz 100 gramas de tudo. Show de bola. Peguei 100 gramas de cada um deles. Só que o que é que eu fiz? Pô, eu gosto de comer direitinho. Quem me conhece sabe que eu como direitinho. Eu fiz, vamos dobrar a receita. Dobrar, se era 100, bota 200 de cada um. Show de bola. Beleza, botei. Tá bom. Meu amigo chegou à noite. Jantar à luz de vela. Aquela coisa maravilhosa. Minha esposa olhou assim, ai, eu vou comer só um pouquinho. Tem muita coisa, eu vou comer só um pouquinho e tal. Não sei o que. Beleza, é educada como minha esposa é. E eu, um animal, um ogro. Peguei assim, tá, não quer não, vira aqui. Comi tudo, mano. Comi tudo. Rapaz, não deu meia hora. Minha barriga. Meu amigo, não teve romance nenhum. Nenhum. Que ela fez, vá dormir na sala que você tá podre. Por quê? Rapaz, os fun começaram a fermentar aqui. Eu fiquei que deu errado. Como assim? Eu nunca fiz um macarrão tão ruim. Meu Deus. Eu fui olhar a receita para ver o que eu tinha errado. Rapaz, era 100 gramas de tal queijo, 100 gramas, 100 gramas. O gorgonzola era 10 gramas. Eu botei 200 gramas, que eu dobrei. Menina, aí férbida. Pensei numa bomba que eu tava soltando. Outra, farmacêutico. Farmacêutico como antibiótico. A penicilina, ela é produzida por um fungo. Então, esse fungo produz a penicilina. E essa penicilina, ela vai atacar as bactérias. É por isso que se você, por exemplo, fizer como eu, comer fungo pra caramba, pode acontecer de a sua flora intestinal ser comprometida. E aí, dar a diarreia, aquela chicotinha. Foi? Beleza? Então, farmacêutico aí com a produção dos antibióticos. Ecológica, como decompositor, eles são extremamente importantes para converter a matéria orgânica em inorgânica. Isso é de extrema importância. Pra quê, Bilbil? Pra que ocorra a manutenção dos sistemas. Beleza isso? Tranquilo? Outra, simbiótica. Simbiose, você sabe que simbiose é uma relação de afinidade entre vidas. Sim, afinidade biovida. Bio, eu, vida. Foi? Simbiose, afinidade de vidas. Quando a gente fala do linken, por exemplo, é uma relação importantíssima. Lembra lá da sucessão ecológica? Um assunto maravilhoso. A sucessão ecológica ocorre quando a gente tem, por exemplo, uma ilha vulcânica que acabou de sair. As condições são totalmente inóspitas. Ninguém vai querer chegar lá. Você ia querer ir pra essa ilha deserta, sem nada, não tem nem Wi-Fi? Não vai. Deu pra entender a parada? Então, o que é que acontece? Os linkens chegam. Quem é o linken? É a associação de fungo com alga. O fungo chega pra alga e fala assim, ó, eu quero ir, vamos. Só que eu não tenho como comer lá, mano. A alga, olha assim, pô, também quero. Só que eu não tenho quem me proteja lá. Vamos, vamos nós dois? Eu te protejo, tu me dá comida. A alga, fechou, vamos. Vamos lá. A alga entra dentro do fungo e o fungo cria uma condição favorável para a alga fora da água. E a alga realiza a fotossíntese que libera carboidrato para quê? Para o fungo. Então, parceria perfeita. Deu pra entender a parada? Outra, micorriza. Micó de fungo, né? Micologia é a ciência que estuda os fungos. E risa de raiz. É uma associação entre raízes e fungos. Qual é a vantagem para o fungo? A matéria orgânica que vem da ceiva bruta. Desculpa, da ceiva elaborada. Enquanto que para o vegetal, o fungo não é o decompositor, ele decompõe a matéria orgânica e converte isso em quê? Inorgânica. Enriquecendo o solo, por exemplo, para o vegetal. E aí o vegetal assimila aquilo ali. Então, é uma troca de um com o outro ali, benéfica para os dois. Beleza isso? Tranquilo? Alguma dúvida? Então, isso aqui é extremamente importante. Você tem que saber muito bem isso. Bilbil e as características são importantes também. Mas isso aqui é o que a gente chama para o Enem de pró-eficiência 1. É o que você tem que saber. Ah, beleza. Tem que ter o conhecimento geral. E aqui a aplicação, pró-eficiência 3. Beleza? Tranquilo isso? Que a gente precisa saber aplicar. Onde é que eu aplico esse conhecimento que eu tenho? Beleza? Tranquilo? E a reprodução? Reprodução. Como é que ocorre a reprodução? Ela pode ser assexuada por meio da liberação de esporos dos corpos de frutificação. Foi. Beleza? Ou sexuada quando ocorre o encontro de ifas. Imagina que vem um fungo aqui. Encontra com outro. Oi, amigo. Beleza? Juntou as ifas. Fundiu. Os núcleos se fundem. Esse carinha aqui, trocou o material genético, pode formar um novo indivíduo, forma um corpo de frutificação aqui para cima, pum, esporos. Deu para entender a parada? Tranquilo? Aula de fungos, maravilhosa. Agora, deu até fome, não é normal? Faz um estrogonofe para mim. Não é assim? Com um champignonzinho maravilhoso. Galera, agora cai dentro das questões. Trabalhamos firme esse material para que você desenvolva ao máximo. Agora é com você. Vai lá, quebra tudo nas questões e eu tenho certeza que a gente vai decolar. Show? Beleza? Por hoje é um K, é um B, é um Osse. Caboce. Dá o print aí. Valeu!